Tem razão, eu tenho razão, e se me permite, já agora quero fazer um comentário, numa pequena economia aberta como a nossa, a aposta tem que ser cada vez mais na qualidade, a aposta na qualidade, no binómio de qualidade-preço também, isso é evidente, e depois na marca, nós temos um problema, continuamos a dizer, nós nessa altura até houve uma campanha do então ISEP, que agora é a ISEP, marca Portugal e tal, mas de facto continua, mesmo em alguns setores, que são setores convencionais, que estão em alguma decadência, mas que são muito importantes em termos de exportações e em termos de atividade cómica, como o texto e o vestuário e o calçado, nós temos tido déficit de marcas que sejam realmente conhecidas e que afirmem a sua competitividade externa, e esse problema é grave. Há um grande economista, que é Lafay, que fez realmente um estudo sobre isso e costuma dizer algo que é um bocadinho desagradável, um bocado polémico, sobretudo para alguns empresários nossos que são capazes de levar a mal. Quer dizer, nós realmente em termos de afirmação da qualidade das marcas no exterior, não temos a mesma capacidade, por exemplo, que os italianos nos textos vestuário e calçado. E sabem porquê? Eu explicava, uma forma até um bocado provocatória para a assistência, que era uma assistência de portugueses, de muitos empresários portugueses e também de alguns italianos. Olha, é uma relação muito simples, nós temos aqui na frente, empresários portugueses e empresários italianos, de vestuário e calçado. E agora, por favor, olhem para a madeira de vestir dos empresários portugueses e para a madeira de calçado dos empresários portugueses e para a madeira de vestir e de calçado dos empresários italianos. E está explicado um sucesso de uns e um insucesso dos outros. Enfim, isto foi um bocado provocatório. Mas que realmente... Mas isso foi inquieto, professor. Não, já foi há alguns anos atrás. Pois é que as coisas estão... Já está a melhorar, 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 felizmente. E sobretudo no setor do calçado, que era o setor que estava a melhorar. Nós estamos a fazer um excelente trabalho nos tradicionais. Estamos a fazer. Mas dá razão isto, mas isso há mais de 10 anos, porque nos últimos 3, 4, 5 anos, acho que na última década, os setores tradicionais deram a volta exatamente por este lado. Não pelo preço, mas pela valorização e valorização obriga a ter uma marca. Estamos de acordo. Portanto, essa fotografia está um bocadinho... Está um bocadinho atualizada, realmente, porque a pessoa sabe estar mais no design, enfim, na qualificação do produto. Qual é que é o custo para Portugal do problema do bail-out? Ou seja, o custo da marca para Portugal do que está a acontecer em termos económicos. Quantos anos vamos demorar a recuperar isso? Há um amigo meu que tem uma fábrica em Oliveira das Améis de peças de exportação de ferramentas. Ele exporta praticamente 90% das suas peças de ferramentas. E disse-me que estava a considerar a hipótese de mudar a fábrica para a Alemanha, mesmo sabendo que os custos unitários de trabalho são superiores. Mas só o selo alemão equivale a 10% a 20% do preço final. Ou seja, o custo da posição em que nós ficamos agora, nesta fase, com esta questão do FMI, é terrível até para isso. A marca Portugal é transacionada... A marca Portugal, por si, é transacionada com desconto. E esta questão que estamos a viver agora e que vamos falar hoje não ajuda nada. De facto, perdemos dignidade, perdemos credibilidade. O desconto da marca vai aumentar, infelizmente. Olhando e seguindo um pouco aquilo que tínhamos definido em termos de agenda, olhando para já para estas previsões do FMI, são previsões negativas, a própria economia grega vai crescer, a própria economia espanhola vai crescer. Por um lado, são boas notícias porque estas economias que são nossos parceiros, nomeadamente a espanhola, vão crescer. Mas, de facto, Portugal vai ficando cada vez mais para trás. Rui, se eu posso usar aqui uma termologia um pouco enfática, eu diria que esse é, é o pai, é a mãe, é a tia, é o primo, de todos os problemas. Todos os problemas. Aliás, a minha grande dúvida, com esta vinda da troika, dos três, do Banco Central Europeu, da Comissão Europeia e do FMI, há certezas claras, não é? Há certezas sobre a austeridade, o problema é qual é a profundidade e o tempo dessa austeridade. Há certeza que vão ter, sobre a influência que isto vai ter no sistema financeiro e nas empresas públicas. A grande questão para mim, e espero que seja essa, porque isto está dominado, é conhecido e não vai afastar-se muito daquilo que é previsível. Pelo menos na minha opinião, onde me parece que vai haver novidades, e eu espero que sim, eu espero muito sinceramente que sim, é que se comece a falar naquilo que já temos falado várias vezes aqui, é que nós falamos na austeridade, falamos no custo, é no crescimento. Essa que é a grande questão. Ninguém fala no crescimento. E a primeira pergunta, eu creio que nós já demos resposta, como é que vamos fazer a austeridade? Vamos fazer assim. Obviamente que sabemos que não mexemos nos estudos públicos, ainda não implementamos medidas, como já falamos aqui, tipo orçamento base zero, avaliação dos funcionários públicos, ainda não entramos por aí, vamos ter que entrar, vamos ter que resolver o problema das empresas municipais e do endividamento das autarquias, enfim, vamos ter que resolver por aí. Agora, isso não resolve o problema, isso é menos de metade do problema, porque o grande problema, como eu dizia, a mãe, a pai, a tia, o primo, família completa, é o crescimento. Por exemplo, o que é que essa troika vai negociar e o que é que vai impor? Porque vai perguntar o que é que vocês têm de planos para o crescimento? E nós vamos responder, estávamos a pensar nisso. Então vamos por passos. E aí é que está a grande questão. Olhemos primeiro para esta questão que tem a ver com o controle das contas públicas. Para quem nos vê e que não acompanha estas questões, não é um especialista, muitas das pessoas que nos estão a ver neste momento não são especialistas desta matéria, o que é que vai acontecer nos próximos dias? Qual é o processo natural de negociação? As pessoas perguntam-se, obviamente, se daqui a dois ou três dias vão pagar mais impostos, se os funcionários públicos vão ser despedidos, se vai haver um corte ou não. Não, isso vai durar um processo. Porque é normal nestas ocasiões o que acontece normalmente. Vai haver um processo negocial de duas ou três semanas. Obviamente que eu estou convencido que a troika, portanto pelo menos a Comissão Europeia já sabe, o BCE já sabe, o fundo já deve saber também, ou se não soube os outros parceiros a disseram-lhe. E portanto vai haver aqui um processo negocial que vai demorar no mínimo duas ou três semanas. Um processo negocial que obviamente terá de integrar dentro desse processo todos os partidos da oposição. Não há alternativa. Não há alternativa. Há de nós que não seja assim. Há de nós. Sim, e tem que ser todos eles ouvidos, todos partidos, pelo menos do arco de poder, mas todos naturalmente os que têm representação na Assembleia deverão ser ouvidos agora. Evidentemente que há partidos que têm maior relevância, que são aqueles partidos que têm que ver com o chamado arco de poder, que têm condições para ser poder. PS, PSD e CDS. PS, PSD e CDS, quer dizer, porque quer o Partido Polista, quer o Bloco de Esquerda, não são partidos da área de poder. Quer dizer, portanto, enfim, digamos, por uma questão de princípio, terá que haver também, enfim, conversas com eles, para lhes dar conhecimento no essencial das medidas que estão a ser adotadas, mas não vai haver uma negociação, porque já se sabe a partir de que estarão contra qualquer acordo que venha a ser negociado com o Fundo Monetário Internacional e com o Fundo Europeu de Estabilização Financeira, como é evidente, não é? Haverá uma negociação ou há uma imposição, claramente, de regras das quais Portugal não tem grande margem para negociar? Eu não diria uma imposição. Agora, realmente a capacidade de negociar de Portugal é bastante limitada. O que dito doutor López. É relativamente limitado, mas, enfim, haverá naturalmente uma negociação. Então, o próprio Fundo Monetário Internacional, ao contrário da imagem que tem procurado criar no Fundo Monetário Internacional algumas pessoas, e, enfim, está habituado a negociar e procura ter em linha de conta também as dificuldades existentes do próprio país. E essa folga poderá surgir onde? Quais são as questões práticas e essenciais que poderão estar em cima da mesa e que poderão conhecer? Há, vai haver, por exemplo, algumas questões. Em relação a cortes em salários da função pública, cortes polimentares, eles têm a noção de que realmente já foi feito um certo sacrifício e que, portanto, cortes polimentares não são facilmente aceitáveis por qualquer partido político hoje em dia, e daí que eu esteja convencido que um esquema, por exemplo, de poupança forçada em relação ao subsídio natal faça mais sentido, não é? Por exemplo, em relação às privatizações, eles compreenderão seguramente que o plano de privatizações não poderá ser tão arrojado como poderia ser em circunstâncias diferentes se um mercado, enfim, estivesse numa situação muito mais favorável, não é? Por outro lado, realmente, há aqui uma questão que é importante, a questão do sistema financeiro, que nós já temos falado várias vezes. Eu penso que quer a Comissão Europeia, quer o Fundo Monetário Internacional vão querer resolver o problema da eventual falta de liquidez no sistema financeiro, realmente, e, portanto, vão querer encontrar uma solução, enfim, boa para o sistema financeiro que lhes permita a recapitalização do sistema financeiro. Eu pego nessa deixa porque é um tema importante para dissecarmos na segunda parte deste Closing Bell. Partimos agora para um breve intervalo, regressamos logo, logo, para olharmos em profundidade para estas questões. Até já.